Vamos lá! Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé! Quando eu escrevi essa música, uns 15 anos atrás ou mais, eu não imaginava que ela fosse se tornar uma canção de tanta gente. Vamos cantar! No despedido dessa noite, cantando, dizendo Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Canta, canta, eu quero ouvir você cantar! Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo Pode vir mais pra cá! Cadê, cadê? Eu errei outra vez, eu errei outra vez Mas quero acertar Vem cá, Céssio, vem cá! Pai! Escute aqui o Zé cantando essa música! Não, Zé, canta essa música! Canta, vem cá, Céssio! Não sei não! Mas vai cantar o coro com a gente! Isso! Tu me conheces bem Tu me conheces bem Sabe tudo de mim Sabe tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Agora! Pois quando tu falas comigo O fogo se acende E quem vai embora É que faz Ser um novo crente Me faz Eu quero só te ouvir Eu quero só te ouvir Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Me dá uma nova unção Quero renova a chão Mariano, 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 Mariano Vem cá, Mariano! Quando? Mariano! Vem cá, Mariano! Se acende Quente, quente, quente! Que queima e clama e faz Ser um novo crente Quente, quente! Quente, quente! Quente, quente! Que fala hoje é que Eu quero só te ouvir Eu quero só te ouvir Eu quero só te ouvir Meu pai e minha mãe É? Que bonito! Que bonito! Que família bonita, abençoada! Adora o Senhor, igreja! Adora o Senhor! Aleluia! Obrigado, pastor Manassés! Obrigado! Pastor Varela! Vou rever que o Senhor, viu? Um amigo! Vamos cantar, Zé! Vamos cantar agora! Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que só o Senhor, meu Pai Pode me ajudar Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Vai ser, vai ser, Luiz! Pai, eu me rendo diante Da Tua vontade Diz comigo Diz comigo, diz comigo Me quebra Me amassa E me faz Um vaso de verdade Tu me conheces bem Tu me conheces bem Sabe tudo de mim Sabe tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Canta, igreja! Canta, canta! Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Me queima e flama E me faz Ser um novo crente Me queima e flama Eu quero só te ouvir Só quero te escutar Me queima e flama Quero renovação Só eles! Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Queima e flama E me faz Eu vou por ser Levante a moça E pro céu E diz Aleluia! Eu quero só Me dá uma nova unção Quero renovação Muitos podem dar glória a Deus! César! Aleluia! Pra terminar! César vai! César vai! César vai gravar o CD Sim! Só com muita distância de Jacinto É verdade! Eu creio! E a gente vai fazer um lançamento aqui Nesse mesmo lugar Quem crê nisso Liga amém! Amém! Muito bem! Vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Essa distância de Jacinto Ele me ajuda Ele me ajuda aqui Que eu não sei Eu não sei direito não É porque essa música Ela até Esse hino Ele até Eu acredito que ele Conta a história De nós artistas Mais ou menos É parecido Se eu errar Me perdoe Eu tenho Principalmente cantar na freca Eu ajudo Eu ajudo O levará para o cemitério Mas de lá pra frente O caso é mais sério Não terá ninguém Para o acompanhar Sabia que depois da morte Segue-se ao juízo Não se preparou Quando era preciso A adorar a Deus E a vislice do mal Agora não adianta prece Nem Ave Maria Irá guardar Para o último dia A condenação Do juízo final Que adianta A riqueza E a muita fama Se aos olhos de Deus Estarando A lama Espiritualmente Não enxerga a luz Que adianta A alta posição do homem Se o seu pecado Dia a dia o consome Fazer-te ficar Distante de Jesus Ninguém Adianta ter tudo Que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo Um dia perece Ainda o inferno Pode lançar Procure Enquanto é tempo Aceitar a paz Se morrer perdido Não terá jamais A oportunidade Para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu Antes que se decida Aceitá-lo e sempre lhe obedecer A Bíblia afirma Que há dois caminhos É eterno Um leva ao céu E o outro ao inferno Onde o bicho nunca Irá morrer Será que depois de ouvir Este duro recado Continuarás na vida De pecado E a salvação Não te interessa Desculpe Eu não tenho nada Com o teu viver Estou cumprindo o ordem De este meu rever A pura verdade A todos falar Só quem crê no milagre Levante a mão e dê 30 segundos de glória Eu não tenho nada 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 Obrigado.